E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui para fazer mais um sorteio para todos os colaboradores do site da UCRSM, tá? A gente fez uma campanha aí para ajudar na manutenção e agradeço a todos que têm ajudado aí. A cada R$5,00 eu coloco um cupomzinho dentro para o sorteio, tá? Então vocês podem colaborar com R$5,00, R$10,00 ou R$15,00, tá? Ótimo, tá, pessoal? Essa aqui vai ser hoje a camiseta do sorteio. Agradeço a todos aí que colaboraram. Para esse sorteio eu vou começar aqui. O que sobrar por último é o ganhador. Tem mais de um aqui porque o pessoal ajudou com mais, tá, pessoal? Alex Moraes Alex Moraes Vandeleu CCI Vandeleu CCI Vandeleu CCI Já ajudou quantos aqui? Renato Moreira Vandeleu CCI Vandeleu CCI Ayrton dos Anjos Renato Moreira Vanderlei CCI Vanderlei CCI Agora tem Tem três aqui Alex Moraes E aqui o que sobrou Só um, vamos ver quem é o programa Ayrton dos Anjos Aqui então Ganhador Ele ganhou essa camiseta Depois a gente vai enviar pra ele Deixa eu uma maneira de enviar Aqui ó, vou mostrar pra vocês também Aqui foi a camiseta Tá tudo lacradinha aqui Primeiro ganhador do primeiro sorteio Foi o Wagner Bass Da segunda O Petri E a terceira Foi da Seu Corpo Agora a quarta Foi do Ayrton dos Anjos Gostaria de agradecer a todos Pedir que deixe Muitos likes pra gente Compartilhe esse vídeo E continue nos apoiando Em breve Em breve esperamos estar todo mundo junto Fazendo muitas provas Valeu Tchau 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 Tchau